Aí, o povo tem uma mania feia de achar que conhece nossa vida por causa de rede social, né? Não, você não conhece, ô tá! Que tudo que eu publico te confunda até você tomar conta da sua própria vida. Faziadinha, que eles piquem, vou mandar o papo reto aqui porque eu sou sincero, entendeu? Eu gosto de trabalhar com o papo reto. Quer falar comigo, fala. Não quer falar comigo também? Foda-se! Época de inimizade pra mim já passou, hein? Se tu tem um problema comigo, o problema é todo teu. Aí, eu não mexo com ninguém, mas incomodo muita gente, mané. Vai entender. Ah, mas tranquilo também. Fiquei nove meses no útero da minha mãe sem ver e sem falar com ninguém. Aí, você acha que eu vou ficar triste se você não falar comigo? Ai, ai. Poxa, a gente se afastou, né? Mas eu continuo torcendo, tá? Torcendo pra nós se manter afastado. Vai pra puta que pariu, rapaz. A partir de hoje, tudo vai funcionar na maciota, tá? Quer? Queremos. Não quer? Somos dois. Tá afim? Estamos, não tá? Muito menos eu. Reciprocidade vai ser do amor ao ódio, bebê. Ih, mano. Eu não dou espaço pra quem não vive minha vida querer apontar o que eu faço ou deixo de fazer, não, filho. Minhas lágrimas ninguém chorou comigo. Minhas dificuldades ninguém se ofereceu pra estar no meu lugar. E o mais importante disso tudo. Comida na minha mesa ninguém coloca. Passando aqui só pra te avisar que não é só porque você é incomodado comigo que eu serei com você, não, hein? Pra mim você é insignificante. Vai viver. Dica do dia, hein? Dica do dia. Pega essa receita que essa é forte. Anota aí. Quer conhecer verdadeiramente uma pessoa? Repara como ela te trata quando ela não precisa mais de você. Pega essa receita que ela não precisa mais de você.